Estou dormindo hoje, estou dormindo uma hora e estou com a Fernanda. Nunca cabe a minha cabeça. Podemos, gente? Podemos? Sim. Então vamos lá. Eu servo. Olá, queridos. Bom dia. Bom dia a todos os seguidores da Casa da Marela Nuburitana. E, conforme prometido, conforme inserido na nossa programação, estamos dando hoje início a mais uma live da Casa da Marela Nuburitana. E, conforme foi prometido, ficamos de realizar algumas lives. E essa, se eu não me engano, já é a sexta, né, Nilce? É. Já é a sexta live. E a live de hoje a gente recebe o palestrante Adriano, né, da ONG com Causa. E, para falar mais sobre o nosso palestrante, sobre a ONG com Causa, né, eu passo aqui a palavra para falar sobre o palestrante, a subsecretária municipal de cidadania e direitos humanos, professora Nessé Clara Cardoso. Tenham todos um bom dia. A nossa live está aberta para perguntas, sugestões, críticas, elogios. A live é toda nossa e também é principalmente de vocês. Um bom dia a todos. Bom dia a família miropolitana, sobre a minha vida, uma família, Adriano. E eu queria, eu queria dizer que nem que sempre a mãe que a minha honra recebeu esse grande jornalista, que hoje é um grande gestor da ONG com Causa, faz um trabalho pelos direitos humanos enorme. Eu acompanho o Adriano há muitos anos e confesso a vocês que ele tem um trabalho inimaginável. Trabalho inesquecível que marcou muito a minha trajetória em relação à Casa da Mulher. Foi um dos grandes incentivadores desse processo todo de dar dinamicidade à Casa da Mulher. Ou seja, a política da mulher, de direitos da mulher, não a casa, mas de direitos da mulher. E vejo hoje com muito carinho a presença desse grande jornalista que vai nos emprestar nesse grande momento para o nosso mecanismo ser tão pobre, não tão funcional. Mas com certeza, depois que ele começar a falar, perguntas vão ser muitas, porque é um assunto de largo interesse da sociedade. Não vou me atacar aqui em gênero, deixar ao critério de todos vocês aqui que estão presentes, até eu queria saudar a equipe técnica da Casa, falar com ela que tem um carinho imenso, né? Saudar também aquele instrumento Rafael, que tem sido o meu braço direito e esquerdo aqui no Casa da Mulher. E saudar esse povo mais uma vez, porque graças a Deus nós temos aqui conseguido as visualizações foram imensas, foram muitas, quase 12 mil visualizações. Então, para nós, com esse mecanismo pobre que nós temos, puxa vida, é um presente. A Casa da Mulher vem se engrandando mais, até, certo ponto, com grandes tempestades. Mas nós sempre encontramos aqui na Casa um pouco cedura mesmo. Essa é a verdade. Temos um grupo de mulheres aqui que marcam presença, que lutam pelos seus direitos. E nós, junto com elas, fazemos e procuramos fazer o melhor. Mas a vista que acaba tendo três oficinas, né? Onde as alunas aqui da Casa emprestam todo o seu trabalho. Você já viu, inclusive, alguns deles aqui expostos. E a partir dessa pandemia, temos afastado, né? Um pouco. Mas nem tanto, porque está aí a mídia para nos colocar junto. Temos o nosso grupo de mulheres, sempre estando em contato conosco, falando da saudade, das abruras, da depressão. Aí nós alimentamos esse passo para as nossas psicólogas, que vão ser presentes, dando alento a essas mulheres. Eu me sinto gratificada, sabia, minha irmã? Eu estou, desde 2006, por dentro da Casa da Mulher. Foi quando foi implantada pelo governo de Fabrício Abraão. E esse governo me deu, me abriu essas portas. E, graças a Deus, os monos vão sendo colhidos. E você veio pra somar comigo. Hoje, né? E eu sou a admiradora do seu trabalho. E te procurei, igual bagulho no palheiro. Você mudou de página e eu fiquei perdida. Mas consegui localizar você. E sei que hoje você estará aqui, todo esse recurso pequeno que nós temos, mas aí é que está, aí é que acontecem as coisas, né? Porque, você sabe por que eu penso muito na família? Porque a família é o alicerce principal de tudo isso que acontece no mundo. E, em vez que a família, antes, que a reprodutiva, que a grande era o núcleo econômico, que eu falei com você, hoje, e hoje não é mais assim. Hoje a ligação de família é a ligação de afeto. Esse laço de afeto existiu hoje. Antes, a criança não sabia o que era ser feliz, que vivia para o mundo familiar. Tinha que produzir. Como minha mãe, por exemplo, com a de 95 anos, a minha mãe e os meus irmãos, que achavam bananas e laranjas, e, no caso, batatas, para produzir o núcleo para dar economia, tentar poder produzir e dar a sustentação à família econômica. Então, acho que hoje não. Hoje as portas estão muito mais largas. Tem na escola pública. Minha mãe é uma mulher semelofabeta. Tem a oportunidade de estudar. Minha mãe tem uma visão imensa de tudo sobre o mundo. Não vamos falar que ela te ensina. A vida te ensina mais. Entendeu? Ela teve essa oportunidade e hoje ela me deu. a mim e o meu irmão. Então, se eu quero agradecer a Deus por esse momento único na minha vida, pra ter você aqui, a equipe da casa está presente. Simone, Márcia, Kátia, a nossa de voluntária, Nancy, Eliane, Brenda, Rosane, toda a equipe está presente. Ela tem o seu destino dessa casa, junto comigo e com o Rafael. É um trabalho conjunto, trabalho único, que, enfim, desfoto, uma política séria, comprometido com a questão dos direitos da mulher. E avançamos bastante. Eu gostaria de mencionar uma coisa rápida, que, quando eu entrei aqui, eu dei muita dificuldade. Não vou apontar dedo. Não vou apontar dedo. Eu dei dificuldade. Mas ela foi sanada, graças ao nosso empenho, ao nosso esforço, de mudar esse quadro que estava realmente o que eu chego a desejar. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu, a Márcia, me dificulto um pouco a minha fala, mas não poderia me omitir de dizer a vocês que esse momento será marcante. Vocês podem observar, vocês vão ouvir. E façam perguntas. que o baleiro não está aqui para responder se a baleira é nação parental, é um assunto muito discutido, mas ainda não está, eu vou dizer, apreendido. Ou apreendido. Porque se discute muito. Mas é um caminho muito difícil de ser vencido. Tanto pelo judiciário, quanto para os pais, quanto para as crianças. A criança sai daí realmente muito sofrida, com medo, com temor. E eu vejo que esse laço afetivo é cortado, entendeu? Por nada. Fazendo um entendimento entre o pai e a mãe. Só isso. E, no entanto, eles acham que a disputa permanece dificultando uma relação amistosa, afetuosa com os filhos. Eles é que pagam com homens maiores. E quem tem lá do que eu deu para falar sobre isso? Ele passou por isso e continua passando por isso. Adriano, a fala é com você. Ele está contínuo, esse momento único e maravilhoso da Casa da Mulher e o autoritano. Obrigada a todos que sejam se abraçados com milhões. e o autoritano. Bom, José, queria agradecer a presença de todo mundo. Agradecer seu convite. Na semana passada, você me ligou para falar sobre esse tema, que é um tema bastante caro para mim. Eu fico muito feliz de entrar aqui na Casa da Mulher e ver todo esse cuidado, a beleza que vocês estão tratando esse espaço, que é um local de acolhimento, é um local que, às vezes, as pessoas chegam muito fragilizadas e, como eu falei, às vezes, não é universaria, não é só tem que ter, sim, a estrutura, o recurso, mas também tem que ter o cuidado, é um detalhe dessa mesinha tão bonitinha que vocês fazem ali, dessa animação que os dois quadros estão aqui. então, ter a Baixada Fluminense na Casa da Mulher, na Bíblia López, com esse jeito, sabe, nos anima muito porque a gente tem tido nos últimos anos um desmonte muito grande das políticas públicas entre elas, principalmente na mulher. A gente também vem acompanhando, isso não é desde agora, falamos até com as delegadas de polícia sobre isso, a volta do aumento da violência contra a mulher. E essa situação foi muito mais agravada agora, nesse momento de afastamento por conta da pandemia, as relações lá domésticas às vezes são muito conflituosas e esse convívio constante somado com os outros fatores acabou, a gente tem hoje situações alarmantes, uma situação alarmante desse tipo de violação. E aí, falando sobre um pouquinho do tema de hoje, voltando só para mais uma vez agradecer para toda a equipe aqui da Casa Mulher que mantém esse espaço, a você que teve convidado, a Prefeitura de Milópolis e dizer que a gente está sempre à disposição para tratar seja qual for o tema, porque a nossa inscrição trabalha com direitos humanos no sentido amplo. Então, tudo é uma questão que a gente trata, mas não só na violação, principalmente na promoção. A gente fala aqui hoje que tem mais a ver com a promoção do que trata a equipe da violação. Sobre o tema específico, a alienação parental, no caso da síndrome da alienação parental, ela foi identificada por um psicanalista chamado Richard Gardner, americano, na década de 80, e seria a identificação de uma série de sintomas decorrentes, aí sim, da prática da alienação parental, que é a tentativa de romper o laço afetivo entre pais, entre genitores, pai ou mãe, até mesmo com a minha voz, com os filhos. Então, a alienação parental, ela é a prática da alienação parental, a tentativa de um dos genitores ou de alguém que tenha a guarda da criança ou convive com a criança de tentar romper esse laço afetivo, geralmente, da criança e adolescente com o genitor em um movimento de vingança, em um movimento de criar dano ao outro genitor. A gente, quando começou a discutir isso, a lei, ela tinha dois anos. A lei 12.318, completa agora em agosto, dez anos de existência. E aí, a lei tem uma dificuldade grande no seu entendimento, tanto do que a prática da alienação parental, quanto da aplicabilidade da lei. A gente esbarou, eu sei, as mais colegas aqui da Casa da Mulher. Eu sempre fui um movimento do direito de humanidade, tanto a gente transpassava as temas entre eles, que são o direito da mulher, devido ao lamentável histórico de violação que existe na sociedade. A gente fala com um colega aqui sobre a nossa cultura machista, que todos nós me incluem nessa. E aí, eu esbarrei do entendimento que isso era uma disputa, um problema entre pai e mãe, e que majoritariamente as mulheres é que é a alienação. Então, a mulher era todo alienador. É um sentido muito raro. Na verdade, a primeira questão, pela guarda unilateral, o cedo, majoritariamente das mulheres, ela que detém a guarda, aliena quem tem a posse da criança, vamos dizer assim, na maneira muito feia. quem tem convívio é que pratica a desconstrução do outro. Como isso era majoritariamente das mulheres, a gente esbarrou desse entendimento de só a mulher alienada. Não, o homem também pratica a alienação parental. E pratica também a alienação parental na constância da união. Não é só uma questão decorrente da separação. Ah, separou, vai ter a alienação. Quando um homem chama a mulher, desqualifica a mulher na constância da união, é uma forma, tenta romper esse laço na constância da união, também é uma forma de alienação parental. Depois a gente vai discutir também aqui com o colega de autor, a banalização que é a alienação parental. Nem tudo também é a alienação parental. Quando se isso torna uma coisa sistêmica, quando, mesmo na constância da união, a sua mãe, a sua mãe no prédio, a sua mãe no trabalho, a sua mãe não sei o que, a sua mãe não sei o que lá, quando ele deprecia a imagem da mulher, é uma prática também de alienação parental. Quando ele tenta, ah, a sua mãe cuida de você, ah, a sua mãe não sei o que. Então, isso acontece também na constância das uniões, dos casamentos, dos relacionamentos. Então, primeiro ponto, não é uma questão só de separação. Segundo ponto, não é exclusividade de mulheres. E também não é a sua exclusividade de mães. A gente tem casos de namorados, de companheiros, de avós, de tios, até colegas de trabalho, até pessoas, sei lá, da sua sociabilidade, se dispõem, por, não sei o qual, vou usar o termo feito, mas, por qual motivo de tentar interferir nessa relação que você aqui não conhece. E aí, a gente esbarrou muito essa missão de gêneros, de gêneros, de 2013 para cá, a gente se empenha a desconstruir essa questão que é muito cara. Lamentavelmente, de 2015, 2016 para cá, houve um movimento nacional de querer reassociar a uma questão de gênero e que, inclusive, a lei favoreceria agressores e pedófilos. Nesses termos. E há, hoje, um movimento nacional de revocação da liderança parental. Depois a gente vai voltar a essa questão aqui. Entendeu? Só que o seguinte, sempre que a gente tratou disso, a gente tenta focar na maior vítima dessa violência que é a criança e o adolescente. A postura, às vezes, dos pais de vingança, tanto de um lado quanto de outro, tanto que você pratica essa parental, como quem sofre, às vezes, fica na queda de braço de criar dano ao outro, da crítica ao outro e perde, muitas vezes, o sentido maior que é estabelecer o laço afetivo com aquela criança, com a criança e o adolescente. O que, no final das contas, o dano desse afastamento, seja de físico, que é a principal prática, é a porta de entrada da leição parental, e aí tem um termo que é um dos atos de movimento chamado tirania do guardião, que é aquela, eu sou detetora jurídica, eu faço acontecer, você pode vir ao colégio, que falou, inclusive, da privada de discussão de crime, o colégio falou, ela é detetora jurídica, e aí, não vai dar o documento para você, aí, o conselho tutelar chegou e falou, ela é detetora jurídica, você tem que devolver ela na pandemia, esse conselho tutelar vai responder por prevaricação, exemplo, essa diretora dos colégios já está respondendo o processo judicial administrativo, aí que eu falo que ele entra na questão do arrepio da lei, inclusive, em prática criminosa no caso da prevaricação. Então, a gente perde o foco, às vezes, na questão maior, que é os conselhos tutelares, e aqui a casa da mulher, como instrumento de mediação, deve ser ater, por mais que haja uma dinâmica de violência ali, de gênero, de pai, mãe com pai, vice-versa, de tentar mediar e solucionar esse conflito, porque é o seguinte, vamos pegar casos mais graves, a gente já acompanhou, a gente infelizmente conhece centenas, eu acho milhares de casos, a coisa mais terrível que a gente já, que recorrente, já acompanhou, é a denúncia de abuso sexual, geralmente feita de mãe contra a paz, algumas dessas denúncias, não que não existem, existem muitos casos de abuso sexual, mas, no decorrer do litígio, principalmente no socorro, tem que ser olhado com mais cuidado, às vezes essa denúncia não se consolida, e eu conheci pais que ficaram sete, oito anos longe dos filhos, aí essa criança que tinha três anos de idade, como geralmente acontece isso, na faixa entre dois, três, quatro, cinco, até sete, tem dez anos de idade, sem conviver, sem estabelecer laço com aquele outro jeito, e o dano disso, e os dias de sol que são tirados daquela criança, do convívio com seu pai e sua mãe, pelo mero capricho de você tentar punir o outro, desconsiderando o dano que se está criando no próprio filho, então essa conduta ela tem que ser execrada socialmente porque a gente está criando, isso sempre aconteceu na sociedade, um detalhe também que tem que ser colocado, apesar do nome ser identificado, as consequências, a partir do décimo 80, como a síndrome da aliança parental, e por norma, no Brasil, o resto dos países do Céu não tem, a América Latina, por exemplo, que a gente tem contato com o pessoal da América Latina, com o pessoal de Portugal, a questão da aliança parental, por exemplo, na Argentina, é tratada como questão criminal, os juízes criminais de Recife, são filhos semestrados, ívulos heréreos, então lá é tratado como uma questão criminal, o que, quando se formatou a lei, a 12.318, que tipifica essa conduta, na letra da lei que está lá para o senhor Caput, que a aliança parental é interferência na formação psicológica de criança e adolescente, promovida ou induzida por pai ou mãe, pelos avós, o que os que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guardam vigilância, para que repudie e caso prejuízo, prejuízo, possam me ensinar essas relações afetivas com outra parte, com o genitor, com o pai ou com a mãe. tem isso na lei. A lei, depois de parê, ela coloca algumas punições, não são criminais, advertência, em casos mais contundentes, multa, inversão de guarda, e até a perda do poder familiar, o que eu acho também o dano. Tinha uma pena de prisão civil que foi suprimida, na época, pelo governo Lula, dessa prisão civil e se tentou, através do PL 44.8 do armário de safarias, o mesmo autorado agora compartilhado, que se colocasse novamente, novamente, a... Obrigado. Se colocasse novamente, dentro desse, dessa... desse tipificação jurídica, a prisão, o que eu devo admitir, de início eu fui favorável e hoje eu sou contrário. porque não vai resolver. Não vai resolver. Então, aí a prisão civil, caso de pensão, quando é que não resolve? Não resolve o principal que é o direito da criança. Então, só para encerrar a minha pergunta, a gente teve isso como a prática da sociedade histórica, desde sempre. Você vai pegar aí o Pedro II, sabe? Vai pegar várias figuras históricas que foram alienadas, que foram aleijadas do seu convívio com o outro, não só com o pai, com a mãe, mas com todo o sistema. E aí, como você falou, também são os lucros familiares. Quando você tinha uma relação mesmo com o lucro familiar, ele não era determinado pela sua afetividade. Os vários lucros, composições que nós temos de lucros familiares hoje, não só de pais e filhos, ele era determinado por outros valores. Isso que sempre aconteceu historicamente, foi identificado com suas consequências na década de 80, e no Brasil, juridicamente, na década de 2010. A gente tem isso tipificado, mas ainda há uma dificuldade de grande impedimento do judiciário e de quem deveria ser porta de entrada. Exemplo, vocês, apesar da casa mulher tratada, que estão prioritárias da mulher, aqui pode-se mediar esse conflito. Os conselhos tutelares tinham que ser os principais para defender, para evitar que esse dano aumente. A gente teve algumas situações, eu disse isso como a companheira com a Manu há pouco tempo, algumas situações de conflito que a gente interferiu enquanto instituição que não pode legalmente interferir, que não possa tragar da personal. Mas você tenta se sentar e, poxa, é isso mesmo, vamos tentar. A gente criou muitos grupos que o pai ou o tentar falar com a outra parte para tentar deixar disso, vamos pensar no filho, vamos pensar na criança e teve uma taxa de sucesso bem legal. Eu vou acertar só para encerrar o caso que a gente acompanhou, não posso dar muito detalhe, você sabe o segredo das coisas, o conselheiro tutelar me chamou e falou que o pai estava sendo denunciado por abuso sexual e que que ela achava que não era. A mãe foi ao possível, sei lá, encaminhou, fez o trâmite legal, fez o procedimento de encaminhar para o Ministério Público e tal e passou pelo telefone para esse pai porque ele estava correndo atrás, ele queria responder tudo isso. Quem é pedófilo, quem comete crime sexual com que a criança adolescente não se dispõe a ficar assim, eu quero ver a cura, o que aconteceu? Ele tinha uma filha de 4, 5 anos, ele dava um beijinho de estarinho da filha, a mãe da cozinha viu na sala do beijinho da filha, resolveu dizer que isso era crime sexual, levou isso para o conselho do telar e ele estava afastado da filha, eu encontrei com ele aquelas coisas que a gente passa com a velha aos trâmites, falou, cara, é pai que é a polícia? Eu vou agora, vou para a delegacia agora, o que eu tenho que fazer? E a gente conseguiu intermediar essa situação, conversar com a outra parte, aí teve uma festa de criança, festa da escola da criança, eu acompanhei essa festa a certa distância, podia ser uma situação também de criar um conflito e uma agressão ou algo mais sério e a família, a mãe, a família da mãe, meio deixou, a criança, como se o ele pulou no palco dele, sabe? E hoje a situação resolveu porque não procurou mais, então acho que se tivesse dado ruim ele continuaria procurando a gente, eu acho bom como some, sabe? Sabe, não procura mais a gente, então resolveu, espera que tenha resolvido. Com a mediação, isso tem que ser o principal mecanismo para a gente evitar esse dano, porque depois de anos o dano vai ficar para a vida inteira, as consequências que o Richard Gardner publicou na área da psicologia, a depressão, o alcoolismo, progressidade, as dificuldades de estabelecer laços afetivos com companheiros, com mulheres, com homens, laços conjugais, a dificuldade de ter a identificação da autoridade, tudo são consequências de ficar chamada síndrome de violência fundamental, e os pais sofrem muito, sei bem, sei por isso, agora, é imenso, imenso, o dano criado em crianças e adolescentes, então assim, eu acho que bem de todos nós, que é bom, pessoas, com gente, é tentar mediar essa situação e tentar promover esse debate de maneira coerente. Não, o direito da mulher, o homem? Não, é um direito para a criança que a gente, como agentes na cultura de direitos, a gente tem que levar e reduzir esse nível de conflito, porque o dano, o dano, a gente conheceu pais e crianças, e tal, vai para a vida inteira, vai para a vida inteira. Então, eu queria abrir para perguntas, colocar aqui à disposição, no final, a gente vai anunciar também a nova página com causa, a página da nossa parental que vai ser, o porto lá que a gente tem, que vai ser recolocada agora em agosto, então vamos botar as notícias também da com causa que a gente vai relançar agora aqui no final do mês, e eu queria agora abrir para perguntas para vocês aqui, e mais uma vez agradecer essa oportunidade, do Sérgio, e isso aqui, aí eu vou descontar de você uma coisa, isso aqui é um instrumento fantástico, a gente está no Sérgio passado, já tem tempo, a gente está no Sérgio, eu estava falando outro com o jornalista, com a turma, com o Sérgio e tal, como era uma publicação feita há tempo atrás, para a gente fazer isso aqui, era necessário para tudo uma parada, uma estrutura, hoje, a gente alcança aí milhares de pessoas com uma panelinha que a gente leva a fogo, então é um instrumento fantástico de promoção de direitos, não sou da mera visibilidade, ou de coisas ruins, o senhor sempre fala, principalmente para os colegas na área de segurança pública, não vendo violência, vamos vender, como a gente falou aqui, poxa, está tão bonito que ele parou o caso de mulher, vamos vender esse tipo de coisa, vamos vender os casos que foram resolvidos, sabe, as situações foram mediadas, vamos tomar na tarde de relações, mas principalmente, quando a gente ganhar, evitar o dano, vamos celebrar e passar por toda a sua tem como resolver esse tipo, o que geralmente me vem em casa de direção palatal é eu desisti, o judiciário não presta, o Ministério Público é omisso, o conselho tutelar é incompetente, é parcial, é covarde, o que me chega são só essas histórias e não as taxas de sucesso que se tem quando você, mesmo um cidadão, tenta chegar para outra parte, para quem está praticando essa violência ou outra criança, seja ela, seja o pai ou seja a mãe, pare de ter essa prática porque esse estrago vai ser caro para todo mundo, para a criança que está sofrendo, mas também para quem está praticando, a gente tem casos que concluímos quando chega a adolescência que há uma outra alienação, a criança tem entendimento de toda aquela prática de todos gera um sentimento de revolta e isso está no documentário do Aram Minas, um grande amigo nosso hoje, eu aprendi o que era a aliança para a tal, até tem um documentário do Aram Minas, chamado A Morte Inventada, procurem esse documentário, na página da Pucal, tem trechinhos do documentário, tem o documentário inteiro, dos carros, e uma menina lá, por exemplo, falou, hoje eu não falo com a minha mãe, não falo com o meu irmão, e você vê que ela está em frangalhos, ela hoje é uma jovem, de vinte e poucos anos, e hoje você vê ela em frangalhos, então esse estrado vai levar para a vida inteira, essa ferida não se cura, então o nosso empenho é tentar mediar essa situação e diminuir que essa forma de violência, assim como a forma de violência que você está na casa da mulher, ela diminua na sociedade, porque a gente sabe que lamentavelmente o ser humano, falei para o colega que é muito mal educado, a gente é muito mal educado na cultura da violência, então a gente tem que com o tempo desconstruir, e às vezes é isso aqui, essa conversa, essa roda de conversa, essa troca de, eu não venho aqui como conhecedores, eu estou trocando as várias experiências que precisam e a minha pessoal e de várias pessoas que a gente conseguiu contribuir de alguma forma, a gente contribuiu, por exemplo, que o deputado André Ciliano fizesse uma lei inédita do Brasil, que é que ele estabelecia uma campanha permanente sobre o que é a relação parental e que a prática, infelizmente o Estado nesses anos todos tem problemas financeiros e nunca assumiu, vou fazer uma analogia, seria uma campanha para dizer o que é a lei Valer da Penha, o que é violência de gênero, a campanha que o André, que a lei, a lei do André propõe, é que se tem a campanha permanente para que o agente público do Estado, o policial ali que não recebe a denúncia, a pessoa do conselho tutelar, ela entenda que a mãe chegou ali, ou o pai, narrando-se a situação, porque ela tem que olhar para aquilo ali se não é uma prática tentativa de alienação parental. mas é isso que eu queria que provocasse depois, lembrem, da gente também desconstruir a banalização que tudo é alienação parental. Então, desculpa eu me estendi, mas queria agora abrir o texto para as perguntas aí. eu só queria colocar que eu achei interessante o que você falou em relação ao conselho tutelar, esse espaço que o conselho tem que ter para discutir a questão dessa relação. E eu vejo, eu estava ouvindo ontem uma juíza colocando esse mesmo problema, mas dentro do fórum. Quando você aguarda discutir que se chegou um consenso familiar naquela hora ali, então aí entraria o grupo, no caso, o principal do fórum, para criar esse clima de harmonia familiar. Então, quando você aguarda esse leque, eu decidi me colocar agora, porque você ia ser feita das queridas técnicas da casa, o que eu acho que é importante é isso, criar esse espírito de conciliador. Temos que ser conciliadores, naquele momento. Quando chega no fórum, você já está instalando no entanto, o que você colocou agora, me sinalizou no abril, entendeu? Essa questão do conselho ser atuante desses casos. Eu acho interessante ter essa rede nossa que precisa ser construída e não desconstruída, essa rede precisa ser fortalecida, não só o conselho. Tem mais superintendência da criança, do adolescente, não é? E eu acho importante isso. até os setores que não trabalham diretamente com criança adolescente. Exemplo de vocês aqui. Aliás, essa provocação foi isso. Eu falo para vocês aqui, o colega das antagas de alienação que aconteceram e que ocorrem aqui, e acendeu isso aqui. Poxa, olha só, não tem que bater aqui na casa da mulher, não, vai só lá no seco telar. Tenta resolver aqui, sabe por quê? Porque, muitas vezes, a prática da alienação, eu falo isso quando o sério, não custa publicamente, não. Eu tenho uma teoria, o homem tem uma cultura da agressão, então o homem vai lá e bate, porque a gente foi mal educado nesse sentido. E aí, às vezes, a mulher, não querendo dar um tipo de gênero, mas colocando isso, ela utiliza essa dinâmica da criança, do filho, para criar dano, para agredir, para violentar o companheiro, o pai e a criança. Muitas vezes, se você não vendiarem a situação da criança agora, amanhã, essa mulher está vindo aqui a medida. Daí, virou um outro problema. Aí, esse cara vai se pender na maré da pênia, vai ser preso, aí, essa situação vai se agravar e aquele esferzinho no meio é que paga, vai pagar caro por isso. Então, mesmo que o palmeço não seja exatamente de proteção da criança adolescente, podem assumir a responsabilidade de tentar atenuar essa situação. Andrana, só colocando sobre a área de ação, que me chama muita atenção é que nessa relação tudo começa dentro do contexto familiar, né? Então, existe essa união do casal, onde eles têm os seus filhos, e aí, quando chega o momento da separação, eles não, me parece que eles não trabalham isso com a criança, eles não preparam a criança para ter essa quebra na família, entendeu? Então, pelo contrário, eles utilizam isso como uma moeda de troca, né? Então, eu acho que aí é que tem que ser modificada essa comunicação familiar, esse contexto familiar de conscientizar os pais que o casamento termina, mas o pai e a mãe vão ser para sempre, vão continuar. Então, essa comunicação, ela precisa ser modificada e aprendida, né? Porque não se modifica uma coisa que não se sabe fazer. Então, quando a gente está aqui falando sobre isso, é para que os pais e as mães que não passam por isso, que elas entendam a importância da comunicação entre a família, de saber o papel do pai, o papel da mãe, mas, assim, o do filho. Essa comunicação com os filhos, como saber como seu filho está, né? Como seu filho se comporta, porque muitos pais não sabem disso. Então, por exemplo, se separou, a responsabilidade de quem? Mas aí, o que que acontece? A importância, como você falou, normalmente, os filhos ficam com a mãe. É, mas desde 2014, com a institutiva de guarda compartilhada, isso agora rega a guarda compartilhada, mesmo como não haja entendimento entre o casal. Apesar de ter muito isso, eles não acatam os entendimentos, ah, se não tem entendimento, ele vai ter a guarda compartilhada mesmo. A guarda compartilhada, ela perua essa situação, principalmente como quebra a ideia de posse e a gente chama de tirania do guardião, entendeu? Isso é, queria que você complementasse, fala o nome, o nome é, o nome é, para complementar-se, assim, não só, no caso, separação de casais que tiveram uma relação conjugal, às vezes, às vezes, são filhos frutos de relações pontuais e essa tática também é muito comum, sabe, penalizar o outro. Então, aí, você concluiu esse tipo de interromperas. É, interromperas. Isso aí. só querendo pontuar isso, porque o que me parece é que eles esquecem que essa criança, ela fica também perdida, porque passa de ser a nossa casa para agora eu ter a casa da minha mãe e a casa do meu pai. Então, já começa um conflito muito grande para essa criança que já não sabe, está perdida. Então, o que ela tem? Ela tem a casa da mãe e agora ela vai para a casa do pai. E aí, ela não se sente nem protegida nem na casa da mãe e nem na casa do pai. Então, a minha pergunta é, o que poderia ser feito dentro desse casal que vive esse conflito que olhasse para essa dificuldade da criança? Que ela não consegue se sentir protegida nem com a mãe e nem com o pai, porque, na verdade, ela não consegue se encontrar dentro desse contexto. se eu quero ficar com a minha mãe, eu machuco o meu pai. Se eu quero ficar com o meu pai, eu machuco a minha mãe. Mas e eu? Quem escuta essa criança? Quem olha para esse problema da criança nesse momento? duas questões, eu quero ficar assim. Aí, uma opinião minha. Melhor dois casos do que o vazio de não ter um pai ou uma mãe na sua vida. Então, questão física é dois casos. Há vários casos de sucesso de guarda compartilhada. Porque você tem países diferentes. Ah, não pode ter guarda compartilhada em outro país? Sim, pode. Você pode fazer uma rua que a pessoa está lá fora, está lá na Alemanha, você pode combinar que as férias, a criança vá para lá ou o pai vem para cá. E aí, você tem que ter a maior tempo de harmonia possível. Agora, a compartilhada só convive. São as responsabilidades divididas. Entendeu? A questão que a parte da relação parental está no laudo e todas as suas atribuições. Responsabilidade também em direitos. Essa, essa é a questão. Como a separação de a nossa comunidade, sempre a situação dramática, sempre a situação dramática, ele não passa por uma separação conjugal de boa. Sempre tem suas bufas, suas mágoas, um momento difícil, processo de reconstrução. É da vida, pois. Mas eu não prefiro a separação conjugal do que o lar conflituoso, do que o lar que você tenha toda uma vida de construção baseada, um de respeito ao outro, na violência. Porque aquela criança, se não tem muita sorte na vida, se não tiver uma orientação, se não tiver uma autonomia pessoal, ela vai ser uma outra casal agressor. Porque a gente só aprende isso. A gente só aprende que as relações entre homem e mulher, entre casais, homens e homens, mulheres e mulheres, homens e mulheres, são baseadas muitas vezes nessa coisa da desconstrução do outro, da fragilidade do outro. naturaliza isso. Eu tenho que conversar muito sobre isso, deve-se observar isso daí. E a gente está numa situação social hoje, cultural social, que parece que meio reforça esse entendimento que o meu entendimento é antigo. É antigo no sentido de décadas passadas, que as relações têm que ser baseadas nisso. A criança, ela fica no meio dessa situação, não tem como, ela está no meio de uma turbulência de avião, no meio de um furacão. Ela vai ser atingida, ela vai sofrer essa turbulência. Cabe, quem está em paralelo a isso, tentar preservá-la. Sem se ter novos, a gente, mesmo processo de aliança pesadíssimo de desconstrução, de tentativa de via no ar, desconstrução profissional, pessoal, de afastamento. A preocupação maior do pai foi estabelecida sem relação com o filho. E, talvez tenha sal essa criança. Por mais que faça meses em ver, por mais que tenha sido desconstruído, por mais que a gente não vê da fala de desconstrução, ah, o pai do Bré, o pai de Emmanuel, o pai do Skel, e pede que o pai fale, mas fale que o pai do Dona. Entendeu? O empenho é nesse sentido, tem que ser nesse sentido. A gente tem que pagar o preço por isso. Quem é adulto tem que pagar esse preço. Então, a prioridade aí é tentar passar nessa área de turbulência da melhor maneira possível. Agora vai passar não tem jeito. Nenhuma separação, ela é ativa. A gente é gente, a gente sabe disso. Você já lida, a pessoa já passava por separações, seja namorada, seja namorada, então, acontece com a sociedade. acontece, então, nem todo mundo tem dinheiro e recursos ou tem o entendimento de procurar um psicólogo para acompanhar. O ideal é que o poder público, hoje eu estou acompanhando psicologia, coisa e tal, porque o poder público deveria ter ser esse grande abraço de ajudar com a pessoa. Porque a pessoa vai ali no calçador de bibliópolis, vê o escritório, vê o consultório de uma psicóloga, agora só estou separando, mas ajuda a gente aí. Porque eu não tenho competência, não tenho capacidade nesse momento de conduzir esse processo. Todos nós, a gente não consegue encabeçar para isso. Aí eu tenho o recurso para acessar essa ajuda particular e não há política pública, até há, mas não me sentia, se eu estou separando o escolar, bateu você? Não. Então, bate a casa. Não há esse cuidado. Isso tem que ser uma política pública de ajuda ao núcleo familiar. Aí eu falo que os prefeitores podem assumir esse papel, porque a gente aqui está perto das pessoas. A prefeitura tem poder público retado da gente. Isso pode ser um protagonismo também, você colocar um bom debate que seria isso. Eu quero colocar aqui, como é que a casa da mulher, por exemplo, pode contribuir nesse processo tão doloroso que são as separações? Entendeu? Não só em vista, ah, mas está separando por conta de... Não. Decorrei que uma pessoa teve um momento difícil. Sobre que as mulheres são vítimas, ainda a gente tem um crítico da separação. e ainda a questão da questão parental. Quando eu falo da guarda compartilhada, tem mulheres que achavam que isso era uma afronta ao seu direito de mulher. Eu falo, a guarda compartilhada é uma lei que garante os direitos das mulheres. porque, em geral, há separação com o homem. Então, culturalmente, eu fui criticado por ter feito essa fala, vai com a balada e deixa a criança com o moleque, porque vai também construir sua vida, sua rotina. Agora, então, ela divide essa responsabilidade. Há o abandono afetivo, que é outro termo, separar a violação parental que é o abandono afetivo. E, muitas vezes, o abandono afetivo pode ser provocado pela violação parental. Mas há também uma cultura machista de abandono afetivo. Nós temos uma cultura de abandono afetivo enorme. Todo mundo conhece a história aqui. O famoso, como o Mano Fala, foi ele com o Pazigal e o que mais não todos. Entendeu? Existe essa cultura, mas, não estou tentando falar, os conflitos estão aí. Sabe? Só que a gente, hoje, tem acesso a informações e mecanismos que, da nossa maneira, nós vamos tentar diminuir essa situação. Porque, muitos desses casos, da pequena violência, da violência simbólica, das construções mais básicas, pode levar a uma grande violência. Eu já conheci o cara do pai, que a mãe foi lá cenciando, humilhando, constrangendo e tal. O cara, o dia, foi lá alcoolizado, agrediu a mãe, aí passou uma viatura e o cara ficou preso. O que que resolveu para a mulher, para a criança e para o cara? Entendeu? Não estou defendendo, estou dizendo o seguinte, muitas vezes, você levar a uma condição de descontrole, eu recebi um monte de paz. Eu falo paz porque ainda existe uma questão majoritária das mulheres, mas não é uma questão de mulheres, como eu falo assim, se acorrentando em porta de fórum, porque o juiz não aprecia uma busca e apreensão. Ter uma cidade, que ainda tem uma busca e apreensão, demorou quatro meses para uma juíza se dizer incompetente, porque era uma juíza cível, remeteu para o Ministério Público, por mais quatro meses, o Ministério Público apreciava, foi necessária até na ouvidoria do Ministério Público, porque o Ministério Público também era incompetente para dar de volta para várias famílias. E aí se passou 11 meses. Aí o meu esse calçouro começou a desconstruir dizendo que o apário tinha abandonado, assimulado, você abandonou, no dia dos pais eles montaram roupinha ali para você vir buscar e você não veio. Isso acontece. Aí qual é a vontade que as pessoas têm? Qual é a sociedade nos incentiva? Aí as pessoas que estão na área de segurança, que às vezes tem um ímpeto, ah, já tinha arrebentado há muito tempo. Aí vai parar dentro da casa da mulher. Então, desconstruir essas coisas é o caminho que a gente tem. Mas é muito difícil quem está no meio do negócio. Ainda mais nesse processo que você falou da separação. pegou esse gancho teu aí também, que você acabou de falar sobre o outro da Rosane, o doutor da Rosane, você é ilustre, que expolga. Eu vejo realmente essa convivência familiar tem que ser meramente conselhada. Essa comunicação entre pais e filhos tem que existir diariamente. Isso é um trabalho contínuo, desde a idade, trabalha nessa criança. Entendeu? Porque nada perde o momento de convivência com a família. Esse laço familiar foi cortado pela inoperância, pela fragilidade desses pais, essa discussão. Eu vejo por esse lado. Entendeu? E me preocupo assim, porque quando ela aprende a doutora pela qual for, ela tem razão. Entendeu? Quando ela entra aqui na casa da mulher que ela atende, isso aí, até às vezes, ela, com ansiedade de querer resolver, e às vezes, nós estamos meio inoperantes, mas construímos um caminho para aquele problema. Você, a criança, quando acontece, perde a convivência, perde alguns momentos com os pais, recordações que ela perde. Ela perde. Ela se conviveu. O que acontece? Quando você toma a casa do pai e a casa da mãe, doutora Lozano, de gelo, entendeu? É o seguinte, é a casa, é a casa da criança. A casa da criança. Eu disse depoimento de uma juíza. Doutora André Gutierrez, eu amei, entendeu? Então, ela falou, não é a casa do pai ou a casa da mãe. Ela tem duas casas. A casa é dela, é a casa da criança. Entendeu? Vamos colocar isso em discussão. Não é a casa do pai e a casa da mãe, é a casa da criança. Pronto. Acaba voltando para a discussão do direito do pai. Não, não. Não adianta essa discussão que vai falir a família. É questão afetiva. Então, isso é transformante, sim. Então, a gente vê isso aqui continuamente. A minha briga da cobrança que vem ter a mãe, vem com a criança agredida, com um problema sério, sem querer. A gente se envolve com a criança quando não é nem o nosso papel, mas a gente fica obrigado a atender aquela criança psicológica. saber que dentro dessa guarda compartilhada é como você falou. Quando o filho estiver com o pai na casa do pai, ele vai também se sentir na casa dele. Ele vai ter um espaço dele. Ele vai ter um quarto dele, local dele. O tempo que ele ficar, não importa se ele vai ficar três, quatro dias com o pai, três, quatro dias com a mãe. Mas que essa criança tenha um espaço dele, que ele se sinta em casa, confortável e não estranho. Porque o que às vezes a gente recebe aqui? A criança que ela está com a mãe, mas foi passar o final de semana na casa do pai. Mas ele não tem nada na casa do pai. Entendeu? Ele não tem uma roupa na casa do pai, ele não tem um travesseiro na casa do pai, ele não tem um cobertor na casa do pai. Então, assim, que seja construído isso, para que a criança também não se sinta uma intrusa. e ela também se sinta bem quando ela estiver, como você falou, sim, é melhor ter essa separação e ter um local saudável onde a criança esteja. Concordo plenamente, mas a criança também precisa se sentir segura. A criança também precisa, a criança também precisa entender que ali ela tem um local dela. Entendeu? O meu ponto de vista, assim, não sei, que você tenha a falar sobre isso. Mas eu acredito que isso deva se construir. Entendeu? Ao mesmo tempo que modifique esse contexto de casa da mãe, casa do pai. Não, a sua casa. Você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá com o seu pai, vai lá, e ela também se sinta, assim. Não, só que faz. Eu estava pensando aqui também por gostar falando sobre essa questão do abandono afetivo, porque, assim, a gente fala de abandono afetivo quando tem a separação. Mas os casos que a gente recebe aqui, o abandono afetivo acontece que o pai mora na igreja a criança, a mãe mora na igreja a criança. E aí você separa e você quer colocar aquela criança na casa desse pai que nunca cuidou, que nunca deu um banho, que nunca sentou com aquela criança para ensinar um dever, sabe? Então, você está falando de situações de pais que realmente querem estar com esse filho, que lutam para ter essa convivência que eles já tinham. Entendeu? Eles também têm que atentar para a situação de você colocar uma criança com um pai que nunca foi o pai dele na prática, no dia a dia. E aí o que a gente recebe que são muitos pais querendo se brigar das mães e aí vão na justiça querendo a guarda dessa criança para poder atingir a mãe. E aí foi gostar em casa que eu tenho de um pai que leva o filho para a casa dele aos finais de semana e o tempo todo dele grina mais nessa filha, o tempo todo falando que ela é feia. Da filha. Falando que ela é feia, aproveitando coisas que depois ele não... E ele só tem ela de filha. E ele não tinha uma relação tão próxima assim quando eles moravam junto, quando ele morava com a mãe. E aí a mãe fica nesse medo de dizer, ah, eu não posso falar mal dele, eu não posso proibir da minha filha ir para a casa dele porque é pai. Eu tenho medo de praticar a renação paletar, mas ao mesmo tempo eu fico angustiada porque ele está fazendo mal com a minha filha. Minha filha vem da casa dele se sentindo muito mal. Então, assim, realmente a gente precisa olhar para que cada caso é um caso porque hoje, infelizmente, a gente tem muitos pais que estão abandonando afetivamente seus filhos, mas no dia a dia, eles abandonam antes de separar. quando está esse processo de separação da mãe, eles já se separam desses filhos, entendeu? E aí fica muito mais sofrido realmente para a criança e a gente tem que pensar mesmo no bem-estar dessa criança. O bem-estar realmente ela tem a presença desse pai? Essa mãe, eu até olhei dela, falei, ah, busca uma mediação, busca uma avaliação psicológica para a Sofia porque eu não posso falar para ela, não, não deixa aí, não vou falar para ela separar esse pai dessa filha, né? Porque não sei até que certo ponto vai fazer bem para essa criança ou não, mas realmente é isso, essa angústia que as mães principalmente enfrentam. Foi o que a minha colega que falou também, Tátia, quando o pai separa, ele é pai só enquanto está morando com a mãe. Então, quando ele separa, ele separa desse filho e vai viver outra vida. Eu tenho outro caso de um que eu atendo de uma paciente, o menino tem 15 anos, ele só tem esse filho também, e o garoto vai para casa dele e saiu. Saiu, Rafael. Saiu, Rafael. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Deixa lá. E aí, foi o que a Rosane falou, ele não tem o espaço dele, ele é maltratado pela madrasta dele, o pai não dá atenção a ele, o pai não fica com ele, e é um dano que deve ser feito permanentemente na vida desse garoto, porque ele já tem 15 anos, já tem 10 anos nesse processo de que o pai sempre maltratasse, a mãe deixa ele ir para a casa do pai. então, realmente, tem muitos fatores aí complicados, porque esse dano psicológico para esse rapaz, na questão particularmente, tem que ser muito maior, tem que ser muito maior do que se ele tivesse se afastado dos pais, porque esse pai maltrata, essa madrasta maltrata, maltrata na frente do pai, o pai sabe disso, já morou com o pai, esse menino, ele ficava sem comer, quando ele ia para a casa da mãe, ele falava que a madrasta não tinha dado comida a ele, então, realmente, o que a gente recebe aqui é muito difícil a prática é muito diferente. Só se você está explicando assim, eu não concluí o direito na nossa psicóloga, no nosso centro social, mas eu, com muita sorte, trabalhei com muita gente que tinha essa competência e acompanhei vários casos. A situação que você está falando é uma questão maior até do que a gente fala na parte da da Santana Inglaterra, a dinâmica de violência estabelecida na relação familiar. O que a gente está dizendo bastante ultimamente. Os laços familiares são mais ligados pela dinâmica de violência do que da afetividade. Sim. Então, aí não é o problema de a relação parental. Voltando a falar da banalização. Queria que a lei fosse tão aplicada dessa maneira, porque, tem vezes, uma desteperança, você pode chegar e fazer uma crítica ao outro diretor. Isso não é a relação parental. Agora, quando isso se torna uma maneira constante, isso sim, é uma questão que devemos... mas o que as irmãs podem fazer nessa situação? O que a gente até começou aqui antes da conversa é, bom, primeiro tentar, você falou já, você já encaminhou, a competência que é, alguém que interfira externamente nisso para mediar a situação. O casal não vai conseguir fazer isso. Entendeu? O problema é, se outra, as partes querem, tem esse detalhe, se as partes querem essa mediação, quer que isso seja resolvido, se não for recorrer, se isso se tornar uma coisa constante de maltrato psicológico, que seja, é recorrer a conceito tutelar. Então, eu sei que esse conselho tenha lá a sua disposição, a sua competência, para que converse com o pai de maneira até um pouco mais dura, vai, olha só, está errado na sua condição. E a gente sabe, vocês trabalham com sua diferença contra o mulher, às vezes você chega com um cara que é agressor, culturalmente um agressor, às vezes ele ser repreendido gera mais raiva e ele continua agredindo ou intensifica. Então, está aí os mecanismos de responsabilização de alguns agressores que é muito mais eficiente do que a maior punição. Muitas vezes existem vários caras que a gente acompanhou a vida inteira do agressor, ele é preso, ele é punido e continua sendo agressor. E aí está os mecanismos de responsabilização. Existem vários programas judiciais, técnicos, professores tiveram, a Concaus chegou a ter esse, montar um projeto desse, que é você, olha só, a sua postura está criando dano. E vocês que trabalham, vocês sabem que isso vai ser correto para o mundo. Isso não vai ser, ele vai chegar, esse pai, no caso, vai chegar e vai continuar a ter se construído sobre aquela menina, aí vem a discussão também de gênero, da menina, talvez se fosse menina ele não tivesse essa postura. É uma constelação de situações que o profissional que está atuando com as pessoas, ele tem que ter essa sensibilidade de pegar o caso concreto e os meninos saem desse caso concreto. Ali não existe só uma violação. Se você pensa em relação à violência familiar, à violência de gênero, que o senhor é uma menina. E quando estiver mais velha, talvez, a agressão dele seja até maior, a agressão do seu verbal, se tiver com a função de outro. Então, a desconstrução daquela menina, enquanto o seu croninho, enquanto o seu, enquanto o mulher, está, talvez, uma questão muito mais nele, machista, na postura machista, do que necessariamente na dinâmica de pai e filho. a gente é muito, voltou a falar assim, a gente é muito para um outro cara, cabe todos os dias, a gente está passando para o outro, identificar isso, olha só, essa postura é essa, existe causa ali, causa ali, a gente tem que desconstruir isso. Porque, de repente, a gente pega a Deus e torce também, de maneira pragmática, que a pessoa que esteve fazendo isso, que a gente não identifica e cai em si, se responsabiliza da sua postura. todos nós temos nossa cota de violência. Então, nesse caso, você foi muito deficiente, você foi lá, é a mediação, mas com o foco principal da preservação da criança. Mas, assim, a gente sabe que isso tudo demora, né? Enquanto isso, a criança fica indo para a casa desse agressor, porque ela veio no início de ano, então, agora está tudo parado, Tem a questão que não está tendo nenhum processo. E aí, o que a gente faz agora com essa criança? Deixa ela continuar indo para a casa do pai? Não, eu acho que na situação com essa, para ontem, é acionar o conselho de trabalho. Nessa situação completa, desde o processo de postamento da pandemia, a questão, a minha opinião, os casos que a gente acompanhou, e, assim, vocês aqui vão ter que fazer aquele papel de acompanhar o caso em piloto. Desde o nosso fazamento, vai ter que pegar pela mão, literalmente, ir lá, ir no conselho, o atendimento do conselho, você não pode acompanhar, não sei que se seja até que você tenha permissão o conselheiro, ir até lá o conselho com a mãe, com o pai, chamar, acompanhar, de muito perto, para não virar. Depois, essa vida, vira uma atendida para vocês. Entendeu? Concentrar hoje, isso antes, e torcer que se resolva, para que se não se judicialize, aí vira aquela coisa de ambos, que é a questão do ministério, precisamente, horrorosa, para o redor de fora. Bom dia, meu nome é Tátia, sou deslocadora. Essa questão levantada pela brema, ela tem muitas particularidades, e a gente lidar com o ser humano é uma coisa muito difícil, ainda mais o ser humano quando envolve o sentimento, vida familiar. E, com a pandemia, tudo isso teve uma dimensão muito maior do que já tem. A minha pergunta para você não é nesse caso concreto, mas eu acho que vale a pena a gente estar discutindo sobre isso, que é alienação parental quando fala da visitação na época da pandemia, desse filho, com esse pai, com essa mãe, por quê? Eu vou ser muito sincera. A guarda compartilhada, ela é uma coisa muito nova para que nós, seres humanos, aceitemos de forma tão rápida. E, quando se tem um rompimento da vida familiar, você colocar uma criança, um serzinho com a guarda compartilhada, é muito difícil para a cabeça dessa criança. É complicado para a cabecinha dela. Muito mais complicado às vezes do que para a cabeça dos pais. Eu te falo isso pela própria experiência de atuar em vara de família e a gente ver isso, essa coisa. então, agora, com essa pandemia, essa regulamentação de visita, que não seja a guarda compartilhada, uma regulamentação de visita normal, onde essa criança passa finais de semana com o pai, o resto com a mãe, como ficou isso? Isso, hoje, né? e tendo muitos casais já tendo esse conflito, um falando mal do outro na cabeça dessa criança. Como você vê isso hoje, nesse tempo que a gente está aí? a guarda compartilhada, eu sou entusiasta porque é o princípio do catílula norma. É, é igual o cinto de segurança. Eu sou de uma geração que andar sem cinto é comum. Hoje, você entra no carro quase automático e você coloca o cinto. Hoje, eu não vou. Meu filho, bebê, uma vez, manobrando o carro, eu disse, papai, bebê, você mal falava. Agora, eu sou entusiasta, que eu volto a não falar. A guarda compartilhada, ela garante principalmente o direito da criança antes dos pais com a audiência com ambos do que a ausência de um deles. Ah, mas tem ausência mesmo, não, tá morando junto. Então, cada caso vai ter que ser analisado com lupa. Até porque a visitação do meu pai, daquele homem, que realmente... Até porque a visitação é o direito do menor, não é o direito nem da mãe, nem do pai. A visitação é o direito do menor, né? E aí, uma mesma página que a gente tem sobre a Ação Parital, a gente até mudou a página da Ação Parital Basta, até mesmo o direito que eu achava mais interessante discutir esse tema do que... Menos afrontou, você não ia ter, né? Me perguntam assim, mas o pai que não visita, não vem com o filho, o que ele é? Falei, uh! não é a África que está perdendo mais de casa, não é? Perdendo uma grande... Eu brinco com o meu filho assim, eu fui o primeiro em catabundo, sabe? eu tenho foto, tenho provas, aí, romantizo, brinco, porque eu tenho uma casa, eu não fui educado para ser assim, é muito por acaso, não sou bonzinho, não, por acaso, o que aconteceu, eu não sei. E eu fui primeiro a palma do João, eu fui primeiro a ter várias coisas, mas por quê? Para mim é prazeroso, aquele convívio para mim é prazeroso. Agora, nem todo mundo tem essa vontade de entendimento para o pai ou mãe, mas mesmo que eu não fui educado assim, educado no sentido de criar esse laço, o filho é utilitário, o filho está ali, é um acessório, o filho é filha, então, não é ser bom ou ruim, é a formação que a gente tem, né? Então, não é juízo de valor mariqueísta, de bom e mal, ele é um bom pai ou um mau pai, a questão é, a gente hoje tem que ter um empenho e tem mecanismos para garantir a sanidade desta criança para que depois ele não vire um aloprado no sentido aloprado, vire um problema para ele e para a sociedade. Entendeu? Garantir o bem-estar dessa criança, aí é atribuição de todas nós, do Instituto Constitucional, né? É de acolher, tá aí, hoje, no caso, foi uma lei Maria da Penha que qualquer não pode denunciar, porque a nossa responsabilidade, quando há uma violência contra a mulher que é culturalmente, existe na história da humanidade, anterior até mesmo a escravidão humana, a gente está a desconstruir e hoje existe o mecanismo que é a lei Maria da Penha que você que você esse mecanismo do mundo, você sabe do direito como é que é, difícil, às vezes, né? Tem a lei que é dura, que é relevante e não consegue ser aplicada. Então, a lei compartilhada e a lei da renação parental, elas são esses mecanismos, mas o zero do negócio é tentar garantir o máximo possível da sanidade, do bem-estar dessa criança. o problema é que, eu estou te falando, cada núcleo de relações, ela tem uma característica muito específica, daí a importância da assistência social analisada, a psicologia da assistência social, o direito não podia estar tão rancoscauceniano, não podia estar tão fora, tão positivista, porque esse positivismo, essa letra fria da lei, pega, comentei isso no caso um pouco de um pouco de um pouco para cá, ah, um caso concreto e aí a forma de bolo está aqui, a fórmula do bolo, a receita de bolo jurídica está aqui e aí a pessoa aplica ali, o juiz, o promotor, aplica aquela coisa que eu picola, sem às vezes ver os detalhes, as nuances, que quem tem capacidade disso é a equipe multissetorial dos fóruns, são as equipes multissetoriais de lugares como a Casa da Moreira Napolitana, dos CRAS, só que é o seguinte, a gente tem dificuldade de violências, não que seriam mais sérias, mas assim, muito mais graves, contra situações de violência de abuso sexual que a gente já pegou e não conseguiam encaminhar o que os técnicos deram de ombro, casos de violação coletiva, estudo coletivo, a gente não conseguiu encaminhar na polícia, ah, tem 16 anos, ela veio para o Aquins, para quatro, entendeu? então assim, desconstruir essas coisas todas, não tem jeito, a gente vai ficar capinando, sentado, desculpe falar, a vida inteira, a gente está a vida inteira fazendo o que a gente faz da vida, não vai ter o céu de brigadeiro, alguns anos atrás, eu acho que eu tenho uma entrevista, de 2013, ah, não, agora, eu chego em sentido de outra, porque senão, nós agora temos que evoluir, né, de reginação, que todo mundo tem que entender que não pode ser abessor, abessor, visógeno, geofóbico, não tanto que santou, a sociedade santou, existem ciclos, às vezes tem ciclos aí de um governo mais duro, de uma ditadura, e aí você tem todo o processo de recompensa de direitos, aí agora a gente está votando, a ter novamente, não é uma ditadura e tal, mas um entendimento político, social, que determinadas violações podem voltar, e aí a pandemia caiu como uma bomba nessas situações de conflitos que já eram da sociedade, o homem agressor não virou, agressor que está na pandemia, ele já era, agressor, aqui em Aliena, só utilizou a pandemia, está utilizando a pandemia, mas o instrumento como ela utiliza a falsa denúncia, opa, então a pandemia é igual a usar isso daí para afastar, porque essa dinâmica e a psicologia apontam aquele que a gente vai manter a relação, uma relação de poder, para poder provocar, para exercer o seu poder, porque ela tem bem daquele item que é a criança, para exercer dor, provocar dor ou outro, e demonstrar que tem poder sobre isso, então essa patologia, ela está aí, a pandemia só foi o elemento que ajudou as agressoras e as violências a aflorarem, então, não tem jeito, a gente vai ter que tratar cada caso, cada situação com esse olhar de lupa e espero ter gente suficiente para isso, porque é muito caso para pouca gente, se desmorrem, entendeu? Mais alguém? Não sei se tira, não é? É, você citou o positivismo, né? Vocês têm algum, vocês já desenvolvem algum trabalho junto às várias de família, nesse sentido, e quais os desafios que vocês encontram quando vocês, se existisse trabalho, quais os desafios que vocês passam durante essa, durante passar essa mensagem para a justiça? Bom, institucionalmente, a poucausa, que é esse instrumento que a gente tem de promover os direitos humanos, ele não tem como incidir, ele não tem um trabalho dentro das várias famílias, a gente pode contribuir até com orientação, conversa, esse tipo de coisa. O que a gente tenta fazer muito é tentar legislar através de colégios que tem um parlamento, seja no parlamento das cidades, seja no parlamento estadual ou federal. A gente tenta participar de debates de construção de normas para que essas normas sejam aprovadas e que contribuam para a desconstrução dessa dinâmica. Então, com base nisso, aí vem a outra questão que a gente está fazendo aqui agora, promover. O principal da gente aqui e todas as questões de violação, falei assim, com o doutor aqui onde cheguei, outro colega também, não adianta você vir aqui quando a pessoa está machucada vindo aqui. A gente tem que dar um jeito de dar entendimento que isso é uma coisa absurda que não cabe mais na nossa sociedade. Como é que faz isso? Gente, malhando e ferro, falei, olha, não pode bater em mulher. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido, tá? Não pode bater em mulher, não pode fazer uma criança de pai e mãe de filho. Não tem jeito e a gente vai ficar fazendo isso até o final da vida. É como a parte que a gente faz aqui, né? Não pode fazer isso. de orientação. O problema é que as pessoas consideram essa questão da educação de direitos humanos como uma situação menor. Você é muito eficiente em a gente ficar com violência letal. A gente se encontrou lá na Conselho de Segurança que tem contagem, A Conselho de Segurança e tal. Você está com questão de segurança, mas só é eficiente, só funciona com o tempo. Você assim, a gente está resolvendo. Só que não resolve depois de morto. Tá entendendo? Depois do dano criado, depois da violação, você atenua. Quando o mundo se conseguir evitar que aconteça, deve ser a maneira que a gente tem que atuar. Então, quando eu atuo, assim, aí eu vou te contar isso aí, então, a briga com ela. Você está falando que é fantástico. Isso aqui, é melhor você fazer isso aqui amanhã de hoje do que você fazer dez atendimentos. Não, nós trabalhamos que bem atendemos dez mulheres atendidas. Entendeu? a questão de educação, né? Exato. Formação, educação. Todos nós, até na execução dos convércios, dos projetos, você é eficiente se você foi lá na ponta resolver uma pessoa que foi assassinada. Mas que você tentar criar mecanismo. Só que aí, outra coisa, não tem como pedir. A gente não sabe se dessa conversa que a gente está tendo aqui ao vivo, transgênios pela internet, que é um instrumento fantástico, um bem utilizado, não para promover o ódio, o desrespeito, e sim para dividir as nossas opiniões respeitosas, as nossas posições. Por toda forma aqui, é posicionamento meu e que reflete no forçamento da instituição. Mas, pode ser o forçamento seu ou da nossa série, eu vou respeitar, mas tentar convergir no que a gente pode. Olha, o que a gente converte em criança não pode ficar alienada de pai e mãe. Ela não pode ter um vazio. Ah, mas o pai é um cachaceiro que não sei o que era... Gente, se fosse isso, era um teletra visitação de cadeia, de pais. Aí tem uma outra discussão o que é a questão do vazio das mulheres que estão sob pena, cobrindo pena. É uma outra discussão. Mas, você ainda vê a necessidade que ela pode ser um homicida, sabe, mas os vínculos permanecem. Então, como tratar esses vínculos é a subjetividade de cada um. A gente que atua em várias áreas diferentes, não pode tratar com tanta frieza em forma positivista. Portanto, a letra é assim, a compreensão do caso concreto e como você encaminhar de maneira a resolver aquele caso, a taxa de sucesso é resolver o caso para que ele não aconteça. E eu acho uma taxa de sucesso maior que eu estou fazendo aqui. Promover, promovam-se em vários debates e isso é mais relevante do que ficar tendendo 10, 20 pessoas agredidas. Ah, não entendeu ninguém. Que bom, está diminuindo. Entendeu? Eu queria, eu, meu telefone porque ela ficava na direção paletal, mensagem com a direção paletal. Queria que isso parasse. Parou porque eu mudei de número, diminuiu porque eu mudei de número. Mas tinha uma época que era 2, 3, 4 por semana. Porque estava na internet, eu achava lá um aparelho para a gente em algum lugar, para a gente em algum lugar e ligava e queria que eu resolvesse uma situação lá em Curitiba. Por exemplo, no caso, semanas agora que a gente viu. E a gente não tem pedra de resolver aqui em Nova Minilópolis, Nova Iguaçu, Japeri, Vapiminim. Um monte de cuidado de chegar em Vapiminim, de cuidado de chegar em Itaguaí. Então, assim, promovam. A maneira que a gente tem de fazer enfrentamento da violência é promover os direitos. Entendeu? Então, assim, eu quero louvar muito essa postura de vocês aqui que não consideram que é uma situação menor. Antes de vocês estar fazendo live, fazendo debate, falando para as pessoas do que está atendendo 10, 20. Melhor falar para 100, 200, na esperança que 10 entenda, ou que 10% entenda, do que você está atendendo 20, 30 pessoas da gente todo dia. O outro, tá vendo que o bom trabalho, tá bom. Toda hora o homem acredita lá. Não. O que a gente trabalha é muito ruim, nesse sentido. A nossa taxa de sucesso é ruim, é o fracasso, é a dor de alguém. A taxa de sucesso é o sentido de atendimento. Então, assim, sei que vai sendo isso, queria abrir outras perguntas, não sei se... Bom dia, eu sou Márcia, assistente social aqui da Casa da Mulher. E há 20 anos atrás, eu já trabalhava com crianças e adolescentes vítimas de violência. em atendimento de vários casos concretos, eu percebia que a família, no momento da separação, elas não têm esse entendimento que elas estão praticando a alienação. Então, eu pergunto a você, tem feito algum trabalho nas escolas, com famílias, mães, nas escolas, de informação, o que é alienação valentão? Porque, às vezes, elas não sabem o que estão praticando. E eles praticam isso o tempo todo no momento de separação. Então, eu acho que tem que ter educação nas escolas no sentido de informação do que é isso, o que pode acontecer no momento de separação ou no momento de discussão, porque não só separação, porque a alienação pode ser com a mãe, com o pai, com a tia, com o avô. Até com... Eu tenho casos de situações de casamento, de segundo casamento, que a mãe não quer que a filha do primeiro casamento visite o filho do segundo casamento. Tem muitas situações assim, então, eu não tenho esse entendimento que isso é alienação. O que é o meu trabalho? Não é de escola que vocês fazem? Bom, a gente já fez trabalho, eu sou municipalista de tudo. Eu sou municipalista da segurança pública, eu acho que o município, a gente segue a professora, a diretora de colégio, o primeiro segmento é a responsabilidade do município. A desconstrução da dinâmica de violência deveria acontecer neste primeiro segmento. Não adianta você agora chegar lá numa... Não adianta, mas as coisas são muito relevantes, mas a desconstrução da Mariazinha do Joãozinho não ser racista, homofóbico, xenofóbico, de ter entendimento que não se deve romper lá os afetivos entre pais e filhos. Isso é uma coisa que tem que começar no meu entendimento lá na eternidade. Lá no iniciozinho, 7, 8, 9, 10, eu tento cumprir meu papel com o pai de passar para o meu filho assim, olha só, essa postura não é legal, essa postura não é legal, sabe? Mas nem toda a família, nem todos os pais têm esse entendimento. Eu vou estar falando assim, em posição mariquista, ah, eu sou bom e o outro é mau. Não é isso. Eu dei uma sorte na vida de conseguir ter um outro entendimento, fazer o que eu me ensinando e eu tento passar isso adiante. Tendo passar isso para o meu filho e tento passar isso coletivamente. Agora, isso tem que ser política pública. A toda eleição municipal, a gente tenta construir, renovar alguma coisa que às vezes não precisa de muita grana. Se implementasse a lei, nem não é qual o nome da lei da história da África nas escolas? Em 10 mil? Enfim, tem a lei que estabelece que tem a história da África nas escolas. Isso não é só uma ver a questão de resgato histórico, é você desconstruir o entendimento racista que a gente tem na sociedade que é a base de quase toda violência. Deve a majoritariamente o perfil das mulheres que são violentadas em todos os sentidos. São mulheres negras. Então, se você desconstruir o racismo, a questão da violência contra a intolerância religiosa, ela no Brasil é construída majoritariamente na questão racial. Então, se você contar a história da África ali, os valores daquela contribuição daquela população para o Brasil, você está desconstruindo isso. Não tem que dizer assim, olha, você não pode dizer assim. Não, você valoriza uma história. Olha, você não pode bater em mulher. Não, aquele você ali não sei para ser amado, não sei para ser respeitado. O problema é que a gente tem toda a sociedade dizendo contra, porque o garoto que respeita a mulher é idiota. O bom é o garoto que tem um monte de novinhas, de mulheres, e que as humilham, constrange, que bate, isso é respeitado. A gente tem esse entendimento ainda pelos mais jovens e na sociedade como um todo. Se não desconstruir esse ciclo de violência, não tem jeito desse, mas não vai ser discutido em outros temas. Então, se falando, isso tinha que ser uma postura do poder em público. Só que nem todo gestor, do Céia, sabe disso, uma vida inteira dedicada à missão pública. Tem esse entendimento. Aí cabe a gente o seguinte, o prefeito novo, o vereador novo, mas uma leisinha, não sei fazer lei, está aqui pronta a lei. Lei? Hã? Audiência pública? É, audiência pública. O ser vereador, você pode fazer audiência pública para debater, por exemplo, como é que se constrói o machismo na escola. É relevante. e outro problema que a gente tem, a gente acaba falando dos nossos. Todo mundo aqui converge, mais ou menos a mesma opinião. Mais ou menos a gente tem que nivelar em relação a ter opinião. A gente tem que, para quem não tem, tentar ver que o que não concorda com a gente. E aí, se você converter, eu te fiz muito na área de segurança, não conclui, na área de segurança. Quanto o policial já veio ficar de direitos humanos, aí começaram, ah, solta bandido. a gente começou a desconstruir, olha só, eu quero que você não borra. Eu não quero ver policiais que tinham postura confundente comigo, e falam, olha só, a gente concorda que a polícia não tem que morrer de bobeira não, não é? É, então pronto, vai fechando. O resto todo, se vai dar paz, se não vai dar mal, não interessa. A gente concorda que a polícia não pode morrer de bobeira. Também concorda que a polícia não pode te matar de bobeira. Acorda. porque é pobre, o príncipe não cumprindo o príncipe. O que que a gente acredita? Que a informação é um poder de transformação. Sim. E aquelas mães sabendo do que que é alienação, eu acho que se a gente desceia, chegar a duas, já é lucro. Por isso a importância da gente social, da psicóloga nas escolas. Sim, é importante. Sim. Hoje tem que ter gente social e psicóloga. A gente está nesse canal de comunicação que vocês estão fazendo aqui. Sem a comunicação de direitos humanos, não sei, promoção de publicação, não vai a gente ter essa conversa. A pandemia ajudou nas coisinhas, sabia? A gente deve estar fazendo mais agora. O dia a gente tem a gente de conversão. Sabia? Provavelmente, estaria com as pessoas aqui acompanhando que vão acompanhar mais depois. Nesse ponto, ajudou a gente utilizar essa ferramenta de maneira mais... A nossa sucessão é de assalto que existia. Como a gente nesse momento não é adequado, a utilização da comunicação aqui é que vamos expandir nosso horizonte. Conheci isso ontem a noite, Entendeu? A nossa taxa de sucesso que teria a sala lotada, mas nem todo mundo sai. aí tem que ficar com a empresa daqui e mandar pra tiazinha um tiro. Olha só, fazer mais que teve lá. Entendeu? Então, utilizando tudo o que fez. Sentou o ônibus do lado, conversa. Agora não dá mais que as pessoas chegam no telefone só. Antigamente, você conversava com as pessoas. Hoje em dia, as pessoas pegam o fone de ouvido e o celular e acabou a comunicação. A comunicação tem por isso que você tem que usar a internet de fora a mão. Educativo. Pra que você possa passar informações positivas. Porque a conversa, o debate, você conversar com alguém do seu lado, hoje em dia tá muito difícil. Até mesmo dentro de casa. Dentro da própria casa, dentro da família, esse diálogo tem sido muito difícil. Então, nós temos que utilizar realmente a internet, as redes, todos os meses que tem. Pra poder estar falando, pra poder estar chegando a esse jovem, que é um trabalho que a gente faz aqui junto às escolas, de levar essa informação. Nós fazemos esse trabalho aqui. Nós falamos da lei da lei Maria da Penha nas escolas, né? Vamos, vamos ser o advogado, o instituto social, o psicólogo, e levamos esse entendimento como se comportar, porque muitos desses agressores de hoje foram agredidos enquanto crianças. ou se for testemunha muito. Entendeu? Então, a gente leva esse trabalho. Então, esse trabalho de informação, de educação, tem que ser levado, como você mesmo falou, sobre o racismo, sobre o respeito, isso tudo tem que ser falado lá na educação infantil. Você tem que trazer isso à tona, para que essa criança ela tenha um caráter, um entendimento novo, renovador. Isso é multiplicador. Isso. E seja, nós somos, o que a gente costuma falar, nós somos formiguinhas, né? Levamos essa informação e aí eles vão multiplicar isso da própria casa, no próprio lar, junto com a família. Se a família falar, isso aqui é não sei o quê, você não sei o quê, ele vai falar, não, olha, o trabalho de hoje que não é assim. Eu não vi hoje que isso não é legal. Então, essa criança, a gente espera que ele faça esse papel de renovação nos conceitos dos próprios pais. Eu acho que é assim que funciona. Parabéns, doutora. Esse caminho é tão precioso, né? Essa mudança de comportamento, esse lá, esse aspecto conciliador que me move sempre. eu tô sempre envolvida com isso e até me emocionando um pouco quando eu vejo você discutindo um assunto que eu levanto com essa questão não da emoção parental, uma discussão como toda, né? Que ele nos envolve no dia a dia. Eu fico feliz por isso. Eu acho que a criança tem que ser tratada com amor, que não mudou para que ela veja o que ela sinta a felicidade apaiada de bebê. Ela perde esse calor humano na família e isso aí traduz, isso é um abandono total para essa criança. E eu vejo uma certa preocupação esse abandono hoje, não na casa, no dia a dia. A gente acompanha as famílias que tem que ser abandono buscarem também como a Cátia teve um projeto sobre isso, a sua autonomia. Porque é o seguinte, tivemos aqui um projeto desse aqui, que não vamos encaminhar para a Câmara, pretendendo encaminhar para a Câmara, esperando que seja aprovado, mas vamos tentar, vamos continuar a tentar, vir com uma comissão da mulher, não temos na Câmara ainda. Não, não temos na comissão. Essa comissão estaria, seria um sustentáculo para as nossas acionais na casa e lá vai para esse questão do nome familiar. E eu vejo assim, com muita preocupação, aquela mulher loja linda, aquela mulher que cuida, que lava, que passa, que cozinha, na sua maioria. Não tem autonomia. A casa tem que criar essa autonomia, mas é assim, aprendendo lá que vai do artesanato. Tanto a Cátia com a Câmara fez um projeto, parabéns as duas, como também a Rosane Ferroja de conversa com as famílias, que se tem que criado uma possibilidade muito grande, né? estabilhar. E esse projeto da Cátia e da Simone, que fez a legisla do projeto, para ter 2% de acolhimento, no caso das firmas, empresas do município, essas mulheres, para empregabilidade. Mas não tem opção, entendeu? Quantas vagas vão ter sido desses supermercados, né? Que até deixa de, até gente de outro município, em manter os nossos e do nosso município. Eu fiz uma pergunta aqui no mercado de locos, se ela mora onde? Ela é cá. Eu moro em meu Forrocha. Você mora onde? Eu moro em Caxias. Por que não atender as nossas moradoras daqui, os nossos moradores daqui? Então, essa questão da autonomia me preocupa, que eu vi aqui uma questão unilateral, uma questão de, dentro de uma audiência, onde o pai caiu a causa do que ele ganhava, o município do ano que ele era maior. O que é isso? Cadê o amor a essa criança que essa mãe tem durante tantos anos? Então, o pai ganhou a causa porque ele ganhava mais. O município do ano que ele era bem maior do que a mãe. Até que ponto vai continuar? Então, isso me pergunta sim. Queridos irmãos, não é? Constituição, disto, na perante a lei. Então, por que essa diferença de homem e mulher? Um cara mais do que o outro? Até o emprego mesmo, hoje, tem mais do que a mulher e muitas, em muitas, em muitas, em muitas, muitas ações. Eu acho que isso é muito triste, entendeu? Você tem que dizer, quais, quantas não vai reclamar? Então, o que que me preocupa? A gente viveu hoje, esse abandono cruel, entendeu? Essas mulheres fazer a busca no alento da casa da mulher, ouvindo uma outra pessoa, buscando ajuda, uma ajuda assim, que ia ser preocupante. Elas vêm aqui com um olhar, entendeu? De busca mesmo, e a gente já vem nos sentimos impotentes, mas não tão impotentes, porque nós estamos aqui na luta para tentar tomar esse quadro de dor pelas quais a mulher vem passando junto com seus filhos. Ele precisa mudar isso, e nós estamos mudando. agora queremos apoio, suporte, entendeu? E essas mulheres vão chegar quando você empoderar mais a equipe, a casa, a própria família, entendeu? A própria mulher, quando as mulheres vão entrar logo em mente no caso de uma mulher, não são agredidas fisicamente. Prazo quebrado. Poxa, isso é triste. E a menina participando, a filha, todo esse processo. Gente, até que ponto isso vai chegar, essa criança já está com a culpa emocional, porque a menina é a psicóloga da casa. Tanto a mulher quanto o marido, também que tem que ser ouvido por outro problema, o outro vizinho, vai chegar ao ponto de fraturar o braço da mulher, fraturar o dedo da mulher, quer dizer, isso aí é triste de ver essa agressão física, agressão de todos os dias. Nós precisamos dar uma volta por cima e mudar esse quadro. está muito dano aqui na casa. Você pode ter fantástico essa mulher. E a criança no meio, se a criança já está com um problema sério. E nós vamos aqui dar esse suporte a essa criança. Então, eu acho que o Adriano, você voltou agora, estava aqui, parou, sem parar, né? Eu fiquei e disse, por que os filhos não morariam hoje nesse encontro nosso aqui? Eu vi isso até um livro que eu achei interessante. Por que que se nos dorma? Para quem se trabalha hoje? Trabalha esse ensino para você, pela sua luta por direitos humanos, constantes, pela de vários problemas que você vem enfrentando. Te parabenizo por isso, que se luta para você. Para essa equipe da casa que luta bravamente pela mudança de comportamento em geral, tanto de homem, de criança, essa desconstrução dessa violência que vem assolando à sociedade. Entendeu? Desconstruir isso aí, essa violência que vem engraçando muito. Bate esse ensino também para a população europeia, que está na rua, usando máscara, usando gel, comércio local também, se for todas as normas legais, interessantes também. Então, bate o ensino também, dobra o ensino para a educação de qualidade, que ele logo vem avançando na educação. Vejo isso com muito orgulho. O próprio Conselho da Educação, o CNE, atua bravamente nessa questão da educação de qualidade. E para aqueles que lutam pela felicidade das crianças, que eu até notei aqui, tratando-os com amor e respeito aos seus direitos. esse é o nosso tema de hoje. Entendeu? E para o Conselho de Milópolis, o Conselho Municipal da Mulher, que vem também fazendo o trabalho junto com a nossa casa. E pela UAB de Milópolis, que tem sido uma grande parceira também, pelo projeto A UAB Vai à Escola, parecido com o nosso projeto. Entendeu? Eu acho que o doutor Celso, que agora não está mais, mas a doutora Fátima tem que estar muito bem, vice-presidente, e acho que a doutora Angelica vem dinamizando esse projeto. Achei interessante. E hoje tem uma live em cinco horas sobre isso. A UAB vai à escola. Entendeu? Hoje a gente pronto e batei no sítio com uma pessoa querida que está aqui hoje, que é meu irmão. Está aqui quietinho, assistindo a live, todo feliz. Entendeu? É, todo feliz de ter assistido a nossa live. Te agradeço. pela mãe que nos criou com tanto carinho e amor. Meu irmão, apesar de tu, não vou chorar. Ai, gente, é que tem que ser. E aqueles que lutam pelos desassistidos também, como nós estamos lutando aqui também, indo nas ruas, buscando as mulheres que estão abandonadas desse poder, não do poder público. Não é nada disso, nós somos poder público. tem a nossa obrigação dar letra a esse pessoal, essas pessoas que estão em situação de rua. Então, vai aqui em nossa dança, o sino dobra também para o secretário do município, para a nossa prefeita, para toda a equipe, não é isso? Eu acho que isso aí é válido a gente dobrar esses sinos até com incentivo de mudança de ações, entendeu? E para construir assim um novo, não digo uma marioca diferente, a nossa marioca é linda. Eu amo essa cidade, entendeu? Essa cidade aqui me incentivou muito, me deu, estudei aqui, tem a minha vida toda aqui, entendeu? Me formei aqui, acho que, sei lá, eu acho que moro dessa, dessa, desse município, doces e grandes lembranças, entendeu? Eu acho que é por aí, eu acho que ele tem que amar a terra que nós vivemos e mudar essa terra, também, de ações permanentes, não é mesmo? Que fortaleçam, entendeu? Tudo aquilo que ele pretende realizar. Então, eu vou também experimentar todos, o Rafael, meu amigo de todas as horas, essa equipe dinâmica, mas que é tropa de elite, mas sem arma. Nossa arma é faria, é a palavra. Isso. Então, meu abraço a todos, vou deixar com você a palavra final, entendeu? Se alguém quiser falar alguma coisa, ele está em aberto. Quer me falar alguma coisa? estaria aberta a palavra. Não? Mais uma vez, mais uma vez, agradecer aqui, a Nuseia, toda a equipe aqui da Casa da Mariana Napolitana, agradecer para os blocos desse espaço, parabenizar a iniciativa de vocês, porque eu fico muito feliz de entrar aqui com um ponto bonitinho, bonitinho mesmo, mas simples, é que é legal, e louvar a importância de vocês, por assim, não, 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 deixe de serem considerados, entendeu? E colocar a discussão o seguinte, a gente relançou a página institucional da Comcausa, comcausa.net, que está lá os dados da instituição, a gente, depois dessa semana, vai colocar os portais internos, lá a gente vai criar os setores, por exemplo, que vão falar de grupos sociais ou iniciativas da Baixada, como aqui em Lopes, o botão do Instituto 2, parceiro nosso, então a gente tem um espaço entre eles lá e outros grupos. Posterior a isso, a gente vai colocar dentro da página da Comcausa, colocar algumas pessoas de referência aqui na nossa Baixada, Maria Tom Cante, da São Paulo de Merti, o nosso bispo, Dom Oriano, o texto, a sua história colocada ali dentro, algumas questões que a gente acompanha o tempo, né? E, paralelo a isso, até o final do mês, já está no ar, já está funcionando, nós temos um portal de notícias chamado Portal C3, o Portal C3 é Comunicando com Causa, e foi um prêmio de vídeo-alível, o ponto de cultura que a gente ganhou há 10 anos atrás, e, nesse momento, a gente foi lá, debruçou-se como fazer e montamos o Portal de Notícias, que hoje, que está mais gerenciando, isso é Emanuele, que está nos ajudando lá a colocar conteúdo, então, eu quero deixar aqui à disposição esse espaço eletrônico para a promoção de qualquer coisa boa que vocês estiverem envolvidos, não tem questão maior ou menor, até falei com o colega aqui, ah, a dona Maria que faz o salgadinho lá, o jeitôzinho lá no bairro, você pode dar uma visibilidade junto com essa pessoa, a gente dá visibilidade não só para o grupo cultural, para a Casa da Mulher que vai fazer a matéria para a Casa da Mulher, ora, existe a Casa da Mulher, está de tal maneira, porque a gente tem que não tem o governo aqui, e não é uma questão de disputa, eu quero que as outras cidades pensem, olha só a Casa da Mulher que vai entrar, a de vocês poder estar sim, a de vocês poder estar melhor também, a de vocês poder ter mais programas, então, não é uma questão de disputa, é criar uma rede positiva para a nossa região, então o Portal C3 ele tem esse papel de promover, de dar espaço através da comunicação dessas tantas iniciativas, fala também das relações, mas a nossa preferência é colocar isso e ser porta-voz de tanta coisa boa que acontece que as pessoas não sabem, entendeu? Então, agradecer mais uma vez, colocar à disposição, o e-mail é contato é com causa.net, o site é com causa.net, e o Portal de Notícias é portal c3.net, tá bom? Portal c3.net. Gente, muito obrigado e estou disposto para o outro debate isso aí, não só para a tarde, para a tarde, conversando com vocês, particularmente, pessoas, e o que eu estou fazendo, ok? É que a gente vai ficar o resto da vida fazendo, para avisar, mas não tem jeito, a gente vai e não está aqui, muito obrigado. tchau. Tchau.